Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e hoje já estamos de pijaminha de urechó, inclusive, que garimpei um videozinho atrás, porque teremos mais um vídeo de comprinhas essa semana, vídeo bônus comprometido e vem aqui, chega mais perto, deixa eu te contar, que tô pensando seriamente em acrescentar mais um vídeo na nossa programação da semana, só de montação de looks, que vocês andaram me pedindo por aí, então aguardem por aí que estou com planos de acrescentar às sextas-feiras, se vocês encajarem bastante, curtirem, comentarem, se inscreverem, a gente entra com esse vídeo na sexta-feira. Bora lá, temos muitas roupinhas maravilhosas, muitas mais, né, porque já tivemos vídeos essa semana, então, ó, vamos começar já a bafônica. Casaquinho TED, gente, achei o TED numa cor diferente daquele que a gente fez aqui no canal, né, que vocês lembram que tem tutorial do TED aqui, desse casaco TED, como fazer sem máquina de costura? Vou deixar aqui embaixo de novo, que já comentei no vídeo passado, mas pra quem não viu, vou deixar aqui embaixo tutorial desse tipo de casaco aqui, sem máquina de costura, se você quiser, eventualmente. Então, ó, encontrei um outro numa tonalidade mais clara e numa carapinha diferente, ó. Eu, se fosse, né, se eu fosse fazer, eu faria com o lado do forro que essa pessoa fez, né, porque eu acho que isso aqui é uma produção independente, eu faria com esse lado do forro pra fora, mas a pessoa resolveu colocar pra dentro, mas tá bonitinho igual, ó. Então, como eu falei, ela não tem etiqueta, não tem nada, é uma produção caseira, com certeza, mas muito bem feitinho, ó, todo bem acabadinho por dentro e tal, e muito gostosinho o material, né, desse tecido. Muito gostoso, um casaquinho bem quentinho, bem gostoso, ó, tem dois bolsinhos aqui na frente, vou provar, vou montar um lookinho com essa saída aqui, que eu acho que eu vou ter que fazer barra, porém, ó, block house e tal, bem linda a cinturadinha, tem aqui, sabe que antigamente vinha? Assim, ó, essas coisas assim, nas peças antigamente, pra você ajustar por dentro no botão, isso aqui é muito coisa de CGC, eu até dei uma olhada pra ver se era uma peça CGC, mas não tem, a pessoa, o antigo dono, retirou a etiqueta de dentro e tal, cortou a etiqueta de dentro, a única etiqueta que ficou foi essa daqui mesmo. Eu acho que eu vou ter que fazer barra, tá, nesse shortinho, nesse shortinho, ó, nessa sainha, porque eu acho que ela vai ficar muito comprida ao meu gosto. Mas, vou provar junto que aqui vai dar, ó, um, tá vendo? Um meio monocronático, tom sobre tom, então vai dar um lookinho aqui que a gente já vai montar, sainha de dois reais também, vocês não viram o bolso, né, ó, o bolso tem uma, um zíperzinho aqui, e aqui nessa parte da frente é um bolso bem diferente, tão vendo, ó, um recorte diferente e tal, dessa sainha. Então a gente já vai provar com esse daqui, daí separei aquela minha camisetinha branca só pra rolar junto. Bem velhas de guerra que vocês já viram da Zara, que eu adoro, já mostrei pra vocês, ela é nossa companheira aqui nesses videozinhos quando eu quero montar, é, mostrar não, montar um lookinho mais monocromático assim, jogar uma camisetinha branca. Vamos ver como é que vai ficar. Ah lá, belíssimo, ó, já dobrei aqui porque, como eu já imaginava, né, ficou bem cumpridona, né, então eu não curto muito. Já dobrei aqui, vou fazer a barra, né, já dobrei pra eu ficar sabendo, vou alfinetar e depois eu corto, faço a barra bonitinha, mas só pra vocês verem. Ó, nas costas ali a sainha, ficou bem bonitinha, a blusinha e tal, e o casaquinho por cima. Gente, que gostoso esse tédizinho aqui. Uma delícia, ele não é tão pesado quanto o meu, aquele que eu fiz, vou mostrar. Ó, o que eu fiz já é mais pesadão, não sei se vocês lembram, ele já é mais pesado. Então, ó, já é uma tonalidade mais clara, o meu já é mais escuro, a carapinha já é bem, tá vendo, ó, mais como essa parte de dentro dele, já é uma carapinha mais, meio ovelhinha mesmo. E esse aqui já é mais uma pele, mas é diferente, né, o tecido. Mas é na mesma pegada, na mesma vibe, gostei. E colocaria, ó, só pra gente finalizar, já deixei aqui pra mostrar pra vocês, com essa bota que vocês já conhecem por aqui, que é meu xodó também, né, amei demais, que é a Jorge Alex, que também paguei R$2,00 nela. E essa daqui já fecharia, arremataria esse lookinho como eu sairia, né, colocaria junto com a bota pra fazer um charme, até um tênizinho, assim, de animal print também dali, um tênizinho branco, até um couture branco funcionaria aqui. Então, um look bem coringa, né, sainha e esse tom aqui dessa pele que eu gostei, o rosto. De próximo, nós temos esse daqui, a gente percebeu que tava falando muito rápido, né, acabei de chegar da academia, comei banho, já me arrumei, já vim aqui, então tô naquela correntinha ainda. Lá em a endorfina, bombando aqui nesse vídeo. Ó, vou dar uma segurada, uma respirada aqui, senão vocês viram de correndo, né, e quero vocês aqui comigo. Blue Steel, e olha que diferente essa camisa. Achei tudo. Ela é mais compridona, ó, a parte da frente ela é menorzinha do que a parte de trás, a parte de trás faz como se fosse uma sainha, vocês estão vendo? Aqui, ó, acho que dá pra vocês verem, né? E aí, o que acontece? Ó, a parte da lateral, tá vendo? Que a parte da frente é mais curtinha, então ela já tem uma vibe assim, mais como se fosse espojada. E aí, aqui o que arremata, ó, é que a parte da manga, tá vendo? É como se fosse meio cortada, meio mal acabada, meio destroyed. Adorei essa vibe, tá? Gostei muito, adoro um xadrez e principalmente esse xadrez marrom. Então, já pra jogar por cima, é uma coisa que tem o meu respeito. Eu adoro essas camisonas, assim, pra jogar por cima. Essa você coloca uma blusa de dólar alta, assim, como, né, no inverno vai com tudo. Você só joga por cima como se fosse uma terceira peça, pra dar uma arrematada, como se fosse um colete, né? É um colete, na verdade. E aí, já fecha o look, ó. Não sei se aqui, será que funciona? Acho que funciona, né? Funcionaria até, ó. Camisetinha branca, a sainha. Dá pra usar fechada também, jogar uma leg, uma bota, alguma coisa assim. Ou um shortinho por baixo, com um tênisinho, também funcionaria super. Uma peça bem legal, ó. Tá vendo como ela já é mais compridona na parte de trás? Como se fosse, ficasse um vestidão ali mesmo. Eu gostei muito dessa peça, tem o selo tudo pra mim. Que agora nós temos um selo, não é mesmo? Ai, gente, ajei tudo, ó. Fiz um selo pro nosso canal, nosso famoso selo tudo pra mim. E, né, essa daqui já aprovadíssima. Próxima. Ai, gente, tem algumas pecinhas daquelas basiquinhas, mas sabe aquelas basiquinhas gostosas? Eu acho que essa aqui nem tem por que eu provar. Mas olha como ela tá novinha. Ah, tem marca? Acho que não tem marca. Olha como ela tá novinha. Isso aqui pra você ter no guarda-roupa, pra você jogar embaixo num casaquinho, alguma coisa assim, uma sobreposição no inverno, é tudo. Ela tem um tecido assim, ó, bem gostoso de legging. Tem gente que acha gelado e tal esse tecido pra usar no inverno, mas eu gosto, sabe? Porque eu sou uma pessoa bem calorenta, então eu não sou muito friorenta. Eu jogo uma blusinha dessa aqui e daí jogo só um casacão, porque daí eventualmente eu saio fazendo as coisas, vai me dando calor, eu tiro o casacão e fico só com ela. Então eu não faço calor nem frio, sabe? Pegaram a ideia? Então é isso, gosto de ter várias, de várias cores dessa daqui. Também fica bonitinha, justinha no meu corpo, eu gosto. Nessa pegada ela dá uma modelada pra você jogar com uma calça mais, mais, sabe? Volumosa, assim. Gosto, adoro. Adorei essa cor também. Não temos marca. Gente, tem um M aqui do lado, mas ela não tem etiqueta. Do que será esse M? Se você sabe, comente aí embaixo. A vasiquinha de próxima é uma Muscle T, que é tudo, né? Também pretinha, cheio de pé do lado, tô desconfiada que o Olavo andou deitando em cima aqui da minha perna. Ó, uma Muscle, essa eu vou provar pra vocês verem como é que vai ficar no corpo, porque até eu tô curiosa. Eu nunca tive dessas assim, sabe? Com a ombreira mesmo. Temos uma ombreira aqui, ó. Como vocês podem ver, ombreiríssimo aqui mesmo, que dá aquele charme da Muscle T. Então, é uma peça básica, mas nada básica, entende? Que você joga ela, coloca umas correntes articulares aqui, alguma coisa. Ela tem essa imponência aqui no ombro, que eu, como uma boa amante de manga bufante, essas mangas assim, mais estruturadas em si, com certeza amo. Então, eu vou provar pra vocês verem, gueta. Antes de eu mostrar, já quero ter ciência de que se você tá assistindo até aqui, se inscreve aqui no meu canal, deixa já o seu laicão. E vamos, ativa a sua notificação. Olha lá, belíssima, não é mesmo? Ó, essa estrutura, gente, eu amo, amo manga estruturada. Eu acho que dar um ar, assim, ó, numa peça básica, faz toda a diferença. É o tipo de peça que eu amo. Amo Muscle T, não tinha nenhuma no preto e nenhuma com essa estrutura mesmo que a ombreira deixa. Adorei, tipo de pecinha bem coringuinha pra ter no guarda-roupa, quando você quer vestir uma coisa básica, mas nem tanto. Que mais? De próximo, temos uma calça. Gente, quando eu vi, eu pensei que era CGC. Tinha tudo pra ser, tá? Tudo pra ser calça azul marinho, é uma coisa que eu amo, eu tenho algumas. E essa, olha lá, naquele estilo que a gente ama, mon, tá? Bolsão aqui, maravilhosa. E a parte de trás é aquela coisa, cinturona bem alta, bem estilo mon mesmo, gente, ó. Barrinha dobradinha lá e tal. Bem, bem-vinda já essa calça. Eu até olhei também pra ver se ela tinha o CGC, porque ela é da Santista, ó. E a Santista costuma, né, ser no nosso famoso CGC. E não é, gente, tem um CNPJ ali, bonitão, ó. Mas deve ser logo no começo do CNPJ, porque essa calça tem bem cara de ser antiga, sabe? Pelo jeito como ela é costurada, pelo tecido e tal, e pela estrutura dela mesmo. Pelo meio, ó, o antigo dono deve ter colocado aqui um elastiquinho porque o zíper tá descendo, mas isso não tem problema, depois eu dou um jeito aqui nesse zíper, se for esse o caso. Vou provar essa calça com uma polo, gente. Achei fofa, eu não sou de polo, mas eu achei graciosa essa, sabe? Porque ela é da Fila, ela é numas cores bem legais, num dos tons que eu gosto, tipo azul marinho, o vermelho mais fechado. E olha só, ela tem um símbolo bem vintage da Fila, aqui na frente, ó, bordadinho e tal, uma coisa legal. E daí atrás tá escrito, ó, Vintage Collection. Então é nessa pegada, nessa vibe, assim. Eu adorei pra fazer uns looks assim, meio old money. Será que caberia com essa sainha também, ó? Essa sainha, vocês tão vendo, tá dando com tudo, né? Daria com a sainha aqui também, ó, essa polozinha e tal. Eu jogava um suéterzinho amarrado aqui, fazendo essa vibe old money mesmo. Jogava uns acessórios dourados. Adoraria. Ó, mas vou provar ela junto com essa calça pra gente ver, ó. Nessa vibe, azul marinho e tal, aqui também. Vamos ver. Olha, fofura, cara, desse look. Muito, muito amor. A calça bem altinha, assim. Aí a vibe da polo, bem vintage. Já finalizaria, ó, com um tênisico. Vou deixar no take aqui pra vocês verem a calça melhor em corpo todo. Mas olha, que fofinha que ficaria aqui, né? Como vocês devem estar vendo aí nas imagens. Muito bonitinha. Gostei. A calça é super, super, super confortável. Olha aí nas costas. Deixa eu pôr o tênis. Ali. Olha ali nas costas. Ela é alta, gente. Eu adoro calça alta, assim, porque ela modela. Eu sou muito mais das calças mon, que acho que me vestem muito bem. Ajeita aqui na cintura bonitinha. Ela dá aquele quadril, assim, dá o jeito do bumbum. Muito bonita essa calça, gente. Muito, muito, muito show. Gente, essa jaqueta, sério. Olha, tem peças, assim, que eu olho e penso, nossa, não é possível que eu paguei só R$2,00 isso aqui. E essa é uma delas, porque ela é uma jaqueta de tão, assim, uma qualidade absurda, absurda. Ela tá já desgastadinha, assim, pelo tempo, pela cor e tal, mas eu até gosto dela, sabe? Desgastadona, assim, talvez seja até a vibe dela. Um pouco é a vibe dela, né? Então, assim, ó, não passei, que eu tirei ela do varal agora há pouco. Mas, olha pra vocês pegarem a vibe dessa jaqueta. Por dentro, ela é inteira em lã. E essa parte do fogo dela é removível. Então, vamos remover, que eu tô curiosa pra ver como é que rola isso aqui, que eu não vi como é que ela vai ficar sem essa parte de dentro. Quer ver? Vamos ver, ó, tem um zíper aqui, que você vai retirando todo. Ai, vai saindo tudo, tudo, tudo. Inclusive, tem nas mangas. Olha que massa, gente. Vocês acompanhando a blogueira desfazendo. Olha que tudo. E, no fim das contas, eu acho que vira, eu acho que vira duas. Ah, não, eu não acredito. Gente, isso aqui tem, vou pôr dois selos de tudo pra mim, porque é mais do que tudo pra mim. Eu acredito que ela vire... Você pode usar até duas, ó. Que aqui é uma, que é a parte do forro, que você consegue usar ela assim. Tem que passar, né, gente? Eu acho que dá pra usar ela assim, se você quiser. Ou colocar até por dentro de uma outra jaqueta que seja mais levinha. Coloca ela, daí joga a outra jaqueta por cima. Pegaram essa ideia? E aí, ó, tem a jaqueta, que se você quiser deixá-la mais leve, você deixa ela só assim, bonitona, sem aquela parte do da lua. Tudo, né? Cara, como assim? Paguei dois reais nessa jaqueta. Então, é uma peça perfeita. Não daria aqui, né? Ou daria? Não sei, acho que não. Acho que essas... Mudaria se tivesse, assim, por exemplo, uma camiseta branca aqui, até daria, o verde com azul. Mas assim, talvez não usasse com essa polo. Mas olha essa jaqueta, cara. Olha essa jaqueta e a disponibilidade que ela me trouxe. Então, assim, era um verde, né? Como vocês sabem. É a minha peça. A minha peça não, é a minha cor de preferência. Minha cor preferida. Aqui, ó, pelo que eu tô vendo, você pode até dar uma ajustadinha, tá vendo? Tem dois botões aqui, ó, que você pode colocar uma mais pra cá, enfim. Pra deixar mais ajustadinho ali no punho. Mas ela é nesse maipo, assim, mais jogadona mesmo. Que é o estilo dela. Perfeição. A próxima eu tenho, assim, ó. 99,9% de certeza que é da Zara. Apesar da pessoa ter cortado a etiqueta, restou um restico de etiqueta que eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas aqui, ó. Bem aqui na lateralzinha. Tomara que foi. Que não sei se vai estar focando, meninas. Aqui tem um numerozinho, que é igual à etiqueta da Zara. Tá vendo? Tem EUR, que é de Europa. E daí vai ter, que é idêntica, idêntica, idêntica. Deixa eu ver se eu tenho uma outra etiqueta da Zara aqui. Que é a... Vamos ver se é. É que essa aqui é do Stefano, masculino. Mas, ó. Tá vendo? Que começa com EUR ali, ó. Que é de Europa mesmo. Olha lá a etiqueta dessa daqui, ó. Da Zara. Tão vendo? Então, assim. Apesar da pessoa ter cortado, eu tenho 99% de certeza que aquela ali é da Zara. Então, deixa eu já mostrar pra vocês. Peraí que baguncei tudo aqui. Ó. Essa daqui é uma base cat também. Num rosinha. Fofíssimo. E nesse canelado, muito gostoso. Ela é até pesadinha, assim. É uma blusa básica, muito gostosinha. Bem comprida e tem um detalhe no punho. Ó, que bonitinho. Tá vendo? Mais soltinho, assim. Bem acabadinha. Com certeza da Zara. E por dentro, eu procurei também pra ver se tinha etiqueta. Não tem. A pessoa cortou também. Então, a pessoa era hater de etiquetas. Minha avó é assim, gente. Às vezes eu ia nem ser hater. Minha avó é cheia de alergia, de etiqueta. Então, a etiqueta roça na pele dela. Fica assim, um hematomazinho, sabe? Então, ela corta tudo. Provavelmente essa pessoa também era assim. Ou só não gostava e tá tudo bem. Ó. Bonitinha que cortada também. Mas eu tenho 99% de certeza que é da Zara. Então, tudo, né? Base cat também. Acho que não preciso provar, né, gente? Vocês já imaginam como é que ela deve ficar. Bem basicona. E aí, que mais temos aqui? Básico, porém, nem tanto. Temos esse vestido. Que eu mostrei pra vocês. Que parecia uma camisola. Minha mãe falou pra mim assim. Ai, Vitória, você vai levar esse vestido? Parece super uma camisola. Minha mãe é sempre assim. Ela não gosta de vestido mítico. Ela acha muito senhora. Mas aí, quando eu coloco, ela fala. Nossa, ficou bonito mesmo, né? Maravilhosa. Ó. Camisola. Ou, né, então, camisola. Eu gosto dessa pegada. Porém, eu tenho ideias para ele. Por que que eu gostei? Porque ele tem todos os botões, assim, ó. Até lá embaixo. Então, dá pra você usar aberto, usar fechado. Colocar com um couturninho. Colocar com um cintinho. Mas eu tenho ideias melhores pra ele. Eu quero bordar e tal. Pra tirar essa cara mesmo de camisolão que ele tem. Apesar que eu gostar das cores. Gente, eu gosto dessas cores, assim. Tudo meio nude, assim. Assim, zentado. Um negócio meio rosado, meio beige. Gosto bastante. São cores que eu gosto. E esses botões aqui, quero pintar todos. Tocar um glitter nessa peça. Um brilho. Um negócio que deu uma... Uma sofisticada nela. Então, eu tenho ideias, ideias, ideias. Gosto de vestidos midi. E gostei muito do tecidinho. Porque é um tecidinho bem gostoso. Bem levinho. Aí, antes de eu ir pras pecinhas do Stefan. Que também, gente. Encontrei duas peças pro Stefan esse final de semana. Maravilhosas, tá? As duas da Zara. Olha que sorte que ele tem. Esse daqui eu vou mostrar também por cima pra vocês. Só porque eu achei fofo, ó. É um pijaminha também, gente. Muito fofo. Numa oncinha cor de rosa. Bem bonitinho. Por dentro ele é todo assim, ó. Tá vendo? Bem verninho, bem gostoso. Que eu sei que tem mana que procura sempre pijaminha no brechó. E, ó, esse bem gostosinho. Ele é de moletom. Moletom mesmo, tá? Então, pra você colocar com um outro moletomzinho por cima, dá super certo. Bem novinho também. Pijaminha básico. Que eu vou mostrar pra vocês também que eu encontro essas coisas por lá. Só pra vocês terem uma noção que sempre tem. Aí também, ó, o que que eu achei? Essa daqui também, de oncinha rosa. Uma bolsa da Pink, que é da Victoria's Secrets, né? Olha que tudo é essa bolsa. Achei o auge pra você levar pra praia, pra usar de eco bag. Tipo, vai no mercado, joga ela assim, saca os teus comprinhos, teus vegetal, tudo aqui, bonitinho, pra fora. Imagina já um saco de alface aqui saindo pra fora da bolsa. Tudo, ó, ó, Pink, etiqueta linda, linda da Victoria's Secrets. Que mais, ó, aqui temos o cachorrinho estampado, que eu achei muito fofo, ó, na alça, sabe? Detalhes que agradam aos olhos. Aqui a tira dela, bonitinho. Por dentro, ó, tem uma bolsinha também pra você colocar, eventualmente, um documento, uma carteira, um celular, um negócio assim. E ela é uma bolsa, uma eco bag da vida, né? Um sacão, assim, pra você colocar tudo e todos. Pra fechar, olha que coisa tecnológica. Temos, tem um fio aqui, inclusive, temos um fio que temos que cortar. Mas pra fechar, ó, tá vendo aqui? Temos um imã, ó. Ouviram? É a SMR do imã, ó. É isso. Isso, tudo para todos. Ó, temos aqui, que mais temos que mostrar? Nada, só a beleza dela. Linda, linda, linda. Eu já tô pensando em usar ela na praia. Levar todas as minhas cores, jogar minhas toalhas, meus produtores solar. É isso. Fácil de lavar e tal. Linda, né? Muito linda, dois reais. Também, esse bonezinho aqui também enchei tudo. Nem vi se ele está servindo em mim, nem provei ainda. Mas, olha, é da Nike em collab com a size. Size, né? Size 1. É isso? É. Com a size mesmo. Olha lá. Etiqueta. Eu mostrei esse daqui pra vocês logo quando eu tirei do fardo. Quem lembra? Olha lá. Nike e tal. Aí, aqui, a etiqueta da Nike bem estilo vintage, bem collab com a size mesmo. Porque os dois juntos, né? E o estilo da size, ó, tem essa letra e tal também, que tá aqui nessa parte da frente. Com a logo da Nike. Ele é nesse cinza, assim, meio desbotadão. Ai, eu amo. Tem que dar uma ajustada aqui, ó, nele. Ali atrás, aquela parte que ajusta. Mas, ó, bonezinho básico. Gosto de ir pra academia, vou pra praia, enfim. Uso bastante boné. Quando é verão, né, gente? No invierno tá aqui não uso tanto. Próximas, então. Já vamos pôr os takes aqui, enquanto vou mostrando. Peças de Sr. Stefan Reichman. Gente, olha que linda essa blusa da Zara. Essa é aquela que eu mostrei pra vocês a etiqueta agora há pouco. Olha lá. Lindona, né? Muito belíssima. Uma peça, assim, novinha. Muito nova. Ah, o tecido dela, gente, é um... Não é lã isso aqui, né? É linho isso? É um linho, eu acho, sei lá. Eu nunca sei os materiais das coisas. Mas eu acho que é um linho. E ela é lindona. Ficou lindona nele. Tá em ótimas condições. E achar roupa masculina, assim, em tão boas condições é achado mesmo, né? Porque vocês sabem que roupa masculina em brechó é difícil. Por isso, eu queria até mostrar mais. Vocês me pedem, gente, pra mostrar as roupas masculino. Mas não tem fardos separados de masculino, sabe? O que eu encontro é no meio das roupas femininas. Então, eu nunca vi um fardo só de masculino. Bem que eu queria, sabe? Mas eu sei que vocês me pedem, mas o que eu encontro, eu mostro. E não tem muita coisa no masculino. É difícil mesmo. Mas é isto. A próxima também é da Dona Zara. Olha os pelos do Olavo. Certeza que o bonitão deu uma deitadona ali em cima da cadeira. Ó, Dona Zara também. Essa daqui. Que é dele. Etiquetinhas aqui que temos. E ela é um azul marinho, um suéterzinho. Muito gostoso. Bem pesadão também. As duas são peças bem pesadas, bem gostosas. Sabe? Eu gosto desses materiais robustos. Sabe? Dá gosto de ter. E ela ficou linda nele também, gente. Uma blusa básica, mas uma blusa bem gostosa. E tá bem novinha, não é mesmo? Eu só acredito que é assim, ó. Aqui tem um desbotadinho, sabe? Mas se eu colocar ela pra ferver já com corante, dá super certo. Já retoma que ela tá meio desbotadinha. Mas assim, nada que uma fervida no corante Guarani já não resolva. Já vai soltando a mão naquele teu likeão lá pra mim, hein? Vídeozinho bônus entregue, concluído com sucesso. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou. E aproveita pra dizer pra mim também se você gosta dessa ideia de a gente ter mais um vídeo na sexta-feira. Então a gente se vê por aqui sempre. Terça, quinta, domingo e até... Não sei, dependendo. Sexta-feira... As sextas-feiras. Já se inscreve então pra você não perder nenhum dos próximos muitos conteúdos que eu tenho planejados. planejados pra não deixar aqui pra vocês. Então a gente se vê sempre no próximo. Um beijo. Tchau.